Hum, 2020 não, não é um ano para amadores, a gente acabou de perder Sean Connery, aos 90 anos, um dos maiores ídolos da história do cinema, não só americano, nem escocês, cinema mundial, ele faleceu dormindo. Quer saber um pouco mais sobre essa história? Quer saber um pouco mais sobre esse ídolo? Então, curte esse vídeo, comenta, compartilha, que a gente vai te contar o que foi, o que é Sean Connery. Olha só, gente, esse gatão, por que não esse galã do cinema mundial, estreou lá na década de 1950, mas especialmente em 1953, mas foi na década de 60 que ele ganhou o mundo, que ele ganhou muitas fãs, principalmente mulheres, ao interpretar por sete vezes James Bond. Quem não lembra do James Bond, o 007? Bom, ele, infelizmente, o Sean Connery, nos deixou nesse último fim de semana. Segundo a família, ele já estava doente fazia alguns dias. Sean era escocês. Bom, ele faleceu nas Bahamas, participou de mais de 50 filmes, fez séries pra TV, ficou imortalizado como 007, participou dos Vingadores. Isso mesmo, muita gente não lembra, mas ele participou do filme Os Vingadores, de 2007. Bom, Sean Connery deixa um filho, o Jason Connery, mas deixa muita saudade nos corações de muita gente. Dizem que vai ser muito difícil o cinema encontrar alguém tão charmoso, tão romântico, para viver o 007. Eu vou te dizer a verdade. Como homem, como ser humano, realmente, o cara tinha uma pinta de galã. E, infelizmente, vai deixar muita saudade para o cinema brasileiro e mundial. Ele ganhou o Oscar pelo filme Os Intocáveis, de 1987, ator coadjuvante. Deixa saudade, Sean Connery. Descanse em paz. Bloco social. Tchau.